Olá, queridos ouvintes da TV SBM Notícias. Eu sou Sandra Bratfish, professora e coordenadora do curso de Educação Física da Faculdade de Santa Bárbara do Oeste. Bem-vindos ao programa Viva Bem, que tem como tema de hoje cuidados com a pele. Como é que você anda cuidando da sua pele em tempos de distanciamento social? E para tratar desse assunto tão delicado, nós convidamos para vir ao programa de hoje o professor de cosmetologia e coordenador do curso superior de estética e cosmética Luciano Pinheiro, que vai esclarecer um pouco mais dos cuidados que temos que ter com a nossa saúde, ou melhor, com a nossa pele. Olá, Luciano, tudo bem? Bem-vindo ao nosso programa. Olá, Sandra. Olá, ouvintes do programa Viva Bem, da TV SBM Notícias. Meu nome é Luciano Pinheiro e estou aqui com vocês para falar sobre os cuidados diários com a pele em tempos de pandemia. Antes de mais nada, obrigado, Sandra e TV SBM Notícias por esse convite e espero que vocês curtam o nosso bate-papo. Luciano, nós sabemos que os cuidados diários com a nossa pele são fundamentais, mesmo porque esse é o maior órgão do corpo humano. Então eu queria saber, mesmo estando em distanciamento social, nós temos que cuidar da nossa pele todo dia, passar creme todo dia, protetor solar todo dia? É, Sandra, essa é uma ótima pergunta para a gente começar o nosso bate-papo. A resposta para ela é sim. A gente precisa sim cuidar da pele, mesmo estando em casa. Muitas pessoas têm me perguntado, professor, mas mesmo estando em casa, eu preciso cuidar da pele, lavar, tonificar, hidratar e até proteger. E eu sempre digo a mesma coisa, os cuidados precisam ser redobrados. Não é porque a gente está em casa, em tempos de pandemia, trabalhando bastante, estudando, que nós não temos que cuidar do maior órgão do corpo humano. Então a resposta é sim. Em casa, precisamos de cuidados redobrados. E logo, assim, levantamos, já precisamos tomar os primeiros cuidados. Parece fácil essa rotina, né, pessoal? Por conta da pandemia, Luciano, desse distanciamento social, de ficarmos o tempo todo em casa, à frente de computadores, smartphones, tablets, TV, tem algum cuidado especial que nós devemos ter? É, Sandra, você tem razão. Com a pandemia, temos ficado cada vez mais em casa, trabalhando, estudando e realmente o excesso de luz, que a TV, os smartphones, tablets, notebooks em geral, né, esse excesso de luminosidade sobre a nossa pele tem causado muitas manchas e envelhecimento precoce. É a famosa luz azul. Nós somos bombardeados por essas ondas eletromagnéticas que causam realmente, né, problemas na nossa pele, como por exemplo a formação de radicais livres, que causam, né, entre vários problemas, o envelhecimento precoce da pele, além de manchas. Então, o que nós temos a fazer é proteger a nossa pele com um bom filtro solar. Hoje, nós temos inúmeros produtos no mercado com fator de proteção solar. É importante que você use um adequado ao seu tipo de pele, que faça a sua proteção, que proteja a sua pele contra essa luz azul, principalmente. E sem falar que a luz branca, né, a luz artificial das nossas lâmpadas, LEDs em geral, também causam problemas na nossa pele, manchas, envelhecimento precoce. Então, gente, mesmo estando em casa, precisamos nos proteger. Use filtro solar. Luciano, e os cuidados que devemos ter em diferentes fases da nossa vida, com 15, 20, 30, 40, 60 anos, mais, são os mesmos? Sandra, costumo dizer que a cosmetologia, a área da cosmética em si, ela é para todos, né? Hoje, nós temos produtos no mercado que atendem a todos os tipos de pele, a diferentes idades, criança, adulto, jovem, pele madura. Claro que todos os tipos de pele merecem produtos específicos. Porém, né, aquelas pessoas com mais idade, com uma pele mais madura, precisa recuperar mais a hidratação, precisa recuperar mais elastina, colágeno, que perderam, né, com o tempo cronológico. Então, hoje nós temos, dentro da área da cosmética, inúmeros produtos ativos, substâncias ativas que podem trazer melhora da qualidade da pele, melhora do tônus dessa pele, e com certeza, pele mais saudável, pele que responde com melhor brilho, viço, e quem não quer ficar com a pele bonita, não é mesmo? Então, o importante é adotar cuidados diários com a pele, e sempre, claro, usando produtos de qualidade, sendo muito bem orientados por profissionais da área. Importante essa colocação, Luciano. E que profissional você indicaria para fazer esses tratamentos, esses cuidados com a pele? Quem deseja ter um cuidado maior e melhor com a pele? Olha, Sandra, eu sou um pouquinho suspeito para falar desse profissional. Afinal de contas, eu coordeno o curso superior de tecnologia em estética e cosmética aqui na Faculdade de Santa Bárbara do Oeste. Então, não tem como não falar sobre esse profissional maravilhoso que tem como missão cuidar da saúde das pessoas, cuidar da saúde da pele, cuidar do relaxamento, do bem-estar, da elevação da autoestima. Eu estou falando do tecnólogo em estética e cosmética, que é reconhecido por lei como esteticista e cosmetólogo. Alguém que é destinado a se dedicar inteiramente a cuidar da saúde das pessoas. Então, lembrem-se, esteticista e cosmetólogo. É esse o profissional que vai poder, por exemplo, te ajudar a melhorar a qualidade da sua pele, te acompanhar em tratamentos e ajudar, sobretudo, na elevação da sua autoestima. Agora, Luciano, contem-nos um pouco sobre o curso superior de estética e cosmética da Faculdade de Santa Bárbara do Oeste. Sandra, o curso de tecnologia em estética e cosmética aqui da Faculdade de Santa Bárbara do Oeste é um curso de graduação, reconhecido pelo MEC, com mais de 2 mil horas voltadas para o desenvolvimento de habilidades, competências, atitudes e conhecimentos para diversas áreas de atuação. Estética facial, estética capilar, estética corporal, eletroterapia, espaço, terapias alternativas, reflexologia, acupuntura, várias áreas. Então, o nosso aluno, ao se formar, ele sai para o mercado de trabalho que tem uma grande aceitação e ele tem a missão de cuidar da saúde das pessoas, elevar a autoestima, melhorar a qualidade de vida e, claro, promover embelezamento, quem não quer ficar mais bonito? E nosso curso tem aberto, nos últimos anos, portas para inúmeros profissionais. É um curso que tem grandes oportunidades. Muito obrigada, Luciano, por dar essa oportunidade de entrevistá-lo a respeito dos cuidados com a pele. O Luciano, além de um professor muito querido, ele é um coordenador muito querido, não só pela competência profissional que tem, mas pelo ser humano que ele é. Feliz por tê-lo, assim, ao meu lado, fazendo parte da nossa equipe. A Faculdade de Santa Bárbara do Oeste está com inscrições abertas. Quer fazer parte do nosso time? Temos os cursos de Educação Física, Enfermagem, Superior em Estética e Cosmética, Administração, Gestão da Qualidade, Engenharia de Automação. Quer fazer parte do nosso time? Acesse meuvestibular2020.com ou ligue para o telefone 3459-1000. Venha fazer parte do nosso time? Venha fazer um dos nossos cursos? Assim terminamos nosso programa e não esqueçam, ao sair de casa, cuidado! Ainda estamos em distanciamento social, estamos no platô. Por favor, usem a máscara. Você cuida da sua vida e cuida da vida dos outros. Um super beijo a todos, um forte abraço e fiquem com Deus! Legenda Adriana Zanotto